Olha, é difícil, mas aconteceu. Difícil até pra mim ter que noticiar. O setor de investigações gerais da Polícia Civil, o SIG, prendeu um homem de 20 anos. Agora, adivinha o que o bonitão está sendo acusado? Cárcere privado, estupro, violência doméstica, furto e ameaça. O descumprimento de medidas protetivas e o furto, ele foi preso por causa do descumprimento das medidas protetivas e também do furto ontem. Estava de boa na Lagoa, na Lagoa não, ele estava de boa lá na Vila Aro, sossegado, tranquilo. Você lembra, na semana retrasada que o doutor Ailton esteve aqui? O doutor Ailton, inclusive, é o delegado regional da Polícia Civil de Três Lagos. Foi, por muito tempo, titular do SIG, que é o setor de investigações gerais. Hoje está à frente aí o doutor Ricardo, que também está dando um belíssimo trabalho, sequência no trabalho do SIG. Nós falamos, meu filho, não queira cometer besteira, porque você cometer, tem o pessoal da Polícia Civil que é bom, com dó de faro, acha, mas acha, hein? Ô, se acha! E na segunda-feira achou esse cidadão. Cárcere privado, violência doméstica, furto, ameaça. Tudo isso aconteceu em 2018 aqui em Três Lagoas. Na época, a vítima tinha 17 anos. E adivinha? Ela terminou e o bonitão não aceitou. Ela fugiu para o interior paulista, mas mesmo assim continuou sendo perseguida por este agressor. Quem explica para a gente todo esse desfecho é o delegado Ricardo do SIG. Roda. Essa ocorrência, ela se deu no ano de 2020. Na época, a vítima, então com 17 anos de idade, uma adolescente, tinha um relacionamento com o agressor. O relacionamento se desintegrou e ela retornou para a cidade de origem dela, no interior do estado de São Paulo. Após um pouco tempo depois que ela voltou para o estado de São Paulo, o agressor, o ex-namorado, manteve contato com ela e pediu para que ela retornasse. De alguma maneira, ele conseguiu que ela retornasse para cá. Ela retornou, foi para a residência onde eles estavam morando. E, logo que ela chegou, ele já colocou ela para dentro da residência e passou a agredi-la fisicamente. Após essas agressões, ele a colocou no quarto da residência e trancou esse quarto e ela ficou trancada no quarto. No dia seguinte, ele manteve relação sexual com ela de uma maneira não consentida, ou seja, ela não queria manter essa relação sexual com ele, mas mediante uma grave ameaça, por ele perpetrada, no sentido de que novas agressões, ele agrediria fisicamente novamente, se não mantivesse essa relação sexual, acabou mantendo essa relação sexual com o adolescente e tomou posse de um aparelho de telefone celular dela e subtraiu esse aparelho para o poder dele, sendo que nunca mais devolveu esse aparelho de telefone celular para ela. Em seguida, ele a manteve trancada dentro da residência, mas durante o dia e tal. Num minuto de descuido, ela conseguiu fugir, saiu correndo, foi ajudada por uma pessoa que passava, por um popular e acionou a polícia militar e a polícia militar tomou as medidas cabíveis. Ela foi encaminhada à DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui de Três Lagoas, foi solicitada medidas protetivas de urgência. O juiz determinou essas medidas protetivas, ela retornou para a cidade dela e as medidas protetivas foram válidas, ficaram válidas. Poucos dias depois, o ex-namorado começou descumprindo a determinação judicial que o proibia de manter qualquer tipo de contato com ela, até por telefone, como acontece nas medidas protetivas, mensagem, SMS, qualquer tipo de contato, não só um contato físico, aproximação, mas também contato por telefone. E passou a ter contato com ela, proferindo ameaças. Inclusive, encaminhou uma foto de uma arma de fogo, falando que essa arma estava guardando ela aqui. Ela comunicou à Polícia Civil, lá do Estado de São Paulo, a Polícia Civil comunicou, o Poder Judiciário aqui e por representação do Ministério Público, em razão dessa, não razão dos crimes anteriores, mas em razão da ameaça e do descumprimento das medidas protetivas, o Ministério Público representou por uma prisão preventiva que foi determinada judicialmente.